Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e você está em mais um Momento Antagonista. Olha, estamos diante de um escândalo maior do que a Lava Jato, maior que Petrolão, né? As três principais operações que estão em curso aqui em Brasília, investigadas pelo Ministério Público Federal em Brasília e pela Polícia Federal aqui, Operação CEPSE, Operação Greenfield e Operação Cuibono, investigam corrupção num universo total de um trilhão de reais. Vocês sabem contar? Um trilhão de reais. Essa gente, né? Esses partidos, PT, PMDB e seus amigos, que ocuparam, aparelharam as instituições financeiras aí, os bancos estatais, as instituições de, os conselhos de fundos, como o próprio UFGTS, os conselhos dos fundos de previdência, né? Tudo aparelhado, politicamente, pessoas que tinham como missão azeitar a liberação, facilitar a liberação de recursos para projetos amigos, né? Projetos de empresas amigas da corte, projetos, alguns desses projetos, inclusive, nem existiram, né? E outros que existiram, serviram apenas para enriquecer esse esquema, enriquecer os empresários, os amigos dos empresários, os políticos dos partidos, fazer essa máquina de corrupção funcionar. Nós estamos falando de uma coisa gigante. Nós estamos falando de empreiteiras, né? Como as já citadas na Lava Jato, como alvo dessas investigações, Odebrecht, OAS, etc. e tal. Mas também novos grupos, hipermarcas, JBS, aqueles vários outros frigoríficos, né? Que a gente citou aí durante o fim de semana, no fim de semana, na sexta-feira, hoje, etc. E outros grupos menores, outros projetos concessionárias, empresas, todas elas, de alguma maneira, ligadas aí, que foram beneficiadas por suas ligações políticas. Essas pessoas, obviamente, que foram aparelhadas, que foram colocadas nesses conselhos, na direção dessas empresas, tinham como a missão, liberar esses empréstimos, e os empresários tinham como obrigação pagar uma propina. Gente, é a mesma coisa. Mesmo modos operando da Petrobras, mesmo modos operando do BNDES. E eu não estou nem falando do BNDES. Estou falando de um trilhão sem o BNDES. Infelizmente, essas investigações, elas hoje, nós não temos uma equipe aqui suficiente para investigar isso. Nós não temos gente suficiente do Ministério Público, da Polícia Federal. Nós temos recursos suficientes. Não se compara com uma força-tarefa da Lava Jato. Esperamos, inclusive, uma postura mais ativa do Diretor-Geral da Polícia Federal e do próprio Procurador-Geral, Rodrigo Janot, para que os investigadores aqui tenham um apoio institucional que permita a investigação desse escândalo, desse mega escândalo. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui, até a ajuda de alguns especialistas, para a gente decifrar um pouquinho o FIFGTS. Porque muita gente me perguntou durante o fim de semana, Cláudio, explica melhor esse FGTS, se isso é dinheiro do trabalhador, esse FI, o que é FI, etc. Eu digo para vocês. Bom, é um fundo de investimento, foi criado em 2007, passou a operar em 2008. É um fundo de investimento que pega o dinheiro do FGTS, coloca nesse fundo de investimento. Isso é gerido, administrado pela Caixa Econômica Federal, que é remunerada, inclusive. Ela tira dinheiro para gerir o dinheiro que entrou sem custo nenhum. Ela recebeu mais de 200 milhões só para fazer a gestão desse recurso. Eu só estou falando de 32 bilhões de reais. Essa era a continha que estava na mão, essa caixinha que estava na mão do Eduardo Cunha, do Geddel, de outros, de Marcos Vasconcelos, e outros petistas aí. Marcos Vasconcelos, inclusive, ligado a Berzoine. Nós temos outros personagens que viram à tona nesse escândalo. Mas estou falando de 32 bilhões operado por essa gente. Esse dinheiro foi para várias empresas, inclusive empresas da Lava Jato, que estão investigadas na Lava Jato, como essas empreiteiras que eu mencionei, a Aécio, a Debreche, a própria Sete Brasil. Vocês sabiam? Dinheiro da Sete Brasil, para compor, para constituir a Sete Brasil, eles pegaram dinheiro do FGTS, do trabalhador. Dois bilhões. E a Sete Brasil, vocês já sabem, todo mundo já sabe. Um grande esquema também montado ali para fazer intermediação de construção de sonda para o pré-sal. Isso aí é um negócio que envolve Palocci, envolve, obviamente, o Lula, envolve tanta gente. Olha, mega esquema. Esse dinheiro foi para lá, esse dinheiro foi para a JBS, foi para a Ipermax, foi para vários outros grupos. Aí eu pergunto para vocês, quantos empregos foram gerados? Porque o FI, a FGTS, no texto legal, que fundamenta a constituição desse fundo, prevê que esse dinheiro tem que ser aplicado em projetos que tenham retorno para o trabalhador. Geração de emprego, tem o retorno social. Retorno social é geração de emprego. Desde 2008 a 2015, que é o último dado que a gente tem, foram gerados 270 mil empregos. Isso é uma conta grossa, uma conta que foi feita por gente que entende do negócio, com base nos números oficiais, fornecidos, inclusive, pelas próprias empresas, e considerando todos os empregos gerados, inclusive aqueles que não foram gerados pelo FI, mas por outros financiamentos. É uma conta grossa, 270 mil. 270 mil empregos. Você usou 32 bilhões para gerar 270 mil empregos. Faz só as contas aí e vejam o custo embutido aí para a geração de cada emprego. É um pouco demais, né? Olha, se esse dinheiro fosse remunerado pelo mercado financeiro aí, se fosse botado, se pegasse esse dinheiro e colocasse na poupança, ele geraria mais do que está gerando. A gente fez um cálculo, uma média de 5,54% que esse dinheiro que está ali rendeu, menos do que a poupança, que hoje, vamos dizer assim, é o pior investimento que se possa fazer. Então, isso nem se compara. E o mais interessante, aí eu falei, bom, não é só geração de emprego, de repente tem outros benefícios sociais, esses investimentos podem ter outros benefícios sociais. E fui na página do FGTS, fui procurar os empréstimos, as planilhas que tem lá, o valor, o projeto, etc. e descobri que a geração de emprego, os ganhos sociais estão confidenciais, estão sob sigilo. O governo pôs sigilo. É o quê? Para a gente não saber quanto foi gerado? Para a gente não rir? Para a gente não chorar? Como assim? O benefício social de um projeto de bilhões está sob sigilo? Aí tem lá um outro item, resultados, fiscalizações, etc. Falei, bom, beleza, vou aqui ver, né, qual o resultado desses investimentos, os relatórios de fiscalização, tudo sob sigilo. Tudo sob sigilo. Michel Temer, vamos botar ordem nesse negócio. Primeira coisa, vamos acabar com esse EFI e FGTS. Isso aí não precisa existir. E se quiser, esse dinheiro, ele tem que ser licitado. Porque a gestão desse dinheiro também tem que ser licitada. Você pode licitar isso para o mercado, abrir para várias instituições que tem regras de compliance, que a caixa não tem, que tem fiscalização, que a caixa não tem. E que tem a competitividade, até para quem conseguir remunerar melhor, quem conseguir usar melhor esse dinheiro, aplicar melhor, leva. Ou, acaba com isso. Porque o dinheiro do trabalhador não pode ser usado para esse tipo de sacanagem. Mas eu não sei se você quer fazer isso. Afinal de contas, quem está envolvido nesse negócio? Então é isso, gente. Um abraço a todos, espalhem o vídeo. e nos falamos amanhã em mais um Momento Antagonista. Muito obrigado pela audiência. Cliquem lá, curtam e compartilhem. Obrigado. Obrigado.